Aí, a Monocelha é mais famosa do mundo do mundo. Tá gordinho, né? Também. Tô gordinho. Filha da mãe, velho. Juro, esses hates a galera acha que são inscritos. Ele vai pedir desculpa pra você. Não, vou voltar pra academia amanhã. Não, mas mais magro, você já tá impossível. Pois é, cara. Tô precisando de 68, desgraçado. Não, tadinho do filhote. Ele tá perturbado também. É só pra... Gente, agora... Totalmente lembro. Ó, gente, você discordar da gente, tá tudo bem no chat. Mas xingar quem tá assistindo, eu acho demais. Eu tô culpando... Quem tá assistindo? É, tão aqui xingando, falando mal das pessoas que você... Enfim. A gente aqui? Não, não, a gente foda-se. Tipo, pode xingar a gente que a gente já tá acostumado. Mas quem tá aqui assistindo a gente, você xingar, é demais. Aí eu tô bloqueando, tá bom? Tudo bem, André, você seja o juízo final dessas coisas. Como eles fazem de tudo, né? O pessoal é nervoso. Imagina se essa live aqui fosse satanista. Eu queria saber como é que ia ser o chat. O pessoal tá mandando bênção. Porque o pessoal faz ao contrário as coisas. Aqui é uma live de luz. E o pessoal fica xingando. Mas numa live satanista, o pessoal faz o quê? Eu amo vocês. O que é o contrário? O que você ama? Eu não sei. Vai, Andrézão. Andrézão não. É, desculpa. Bandinha. Frida Kahlo, essa mulher aí que viveu. E foi maravilhosa. E todo mundo idolatra ela. E é uma alma que necessariamente traz todas as dádivas diante do caminho até hoje. A bondade acima de tudo, uma regência familiar muito grande, aonde herdou uma disciplina tanto de mãe quanto de pai. Teve os melhores momentos de toda a sua vida, aonde teve com toda a extensão do mundo, a bondade, a dádiva e o cuidar do outro como ninguém. Um coração banhado de ouro, assim como também na alma, trazia também a qualidade do perdão, do aceitar e o de refletir a cada dia o próprio caminho. Tudo na vida foi ardência, assim como também se tornou vitoriosa aos 21 anos de idade, ganhando e tendo também o espaço diante desse mundo aberto. Hoje, no plano da espiritualidade, uma alma que se valoriza muito e principalmente agradece a Deus por cada momento, aonde se pudesse voltar e viver, viveria tudo novamente de uma forma intensa e valorizada. Hoje, hoje se encontra no plano da espiritualidade, sem o retorno de volta, e aonde também traz a certeza e a força que ainda rege do arcanjo Miguel. Esse anjo da guarda, arcanjo Miguel, é o que sempre o protegeu e até hoje é o que acompanha nas suas horas de necessidade. Pontos negativos em si, ela hoje, ainda por mais que esteja numa triagem espiritual, vem lapidando algumas histórias mal resolvidas que teve muito com o pai. Não foi muito grave, mas hoje ela acaba no plano lapidando tudo isso. Não retorna mais e entra numa fase, nesses próximos tempos, de uma sabedoria muito radiosa. Uma alma neutra e totalmente com o coração muito positivo. Ela era vingativa, hein, Humberto? Ah, mais ou menos. Eu acho que assim, não vejo vingativa, seria assim, bebezão, muito amor, muito amor. Ela, na hora da ira, por ser muito justa, entrava do 8 e 80, né, mas totalmente voltada ao lado espiritual. Não era ruim. Não, não, ela era uma boa pessoa. É que ela tem uma história curiosa. Ela é muito justa. Ela tem uma história curiosa, não, mas pode falar. Ah, ela é muito justa. Então, ao mesmo tempo que ela era deus, ela poderia virar o diabo da noite pro dia. Principalmente quando vinha injustiça pra ela. Exato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho